Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Espero que vocês estejam bem. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre ambas marcas, mas primeiro eu quero mostrar para vocês uma coisa que vira e mexe alguém sempre me pergunta, então vamos mostrar hoje para vocês. Aqui, histórico, ganhos e perdas, últimas 24 horas. Então, nas últimas 24 horas eu ganhei R$172, beleza? Só para você ter uma ideia aqui, as estratégias que eu posto aqui eu utilizo. Óbvio que eu não uso todas todos os dias, mas é importante você ter várias estratégias para quando uma estiver ruim, você vai lá e usa a outra, que dificilmente duas ou três vão estar num dia ruim. Fechou? Bom, dito isso, eu vou deixar na descrição meu grupo free. Eu não tenho mais grupo VIP, tá? Não rolou para mim ficar administrando. Eu já falei em outros vídeos que eu também trabalho CRT. Então, é muito trampo para eu ficar fazendo. Então, eu vou botar lá o grupo free aqui na descrição. Sempre que der, eu vou soltar as entradas. Hoje, eu soltei quatro entradas lá e bater as quatro. Uma das entradas foi nesse método que eu vou mostrar aqui para vocês, mas a outra aqui bate mais, que é a Premium. Eu estou vendendo ela, então você vai pagar R$30,00 uma vez na vida. Por Pix, meu Pix vai estar aqui na descrição, meu WhatsApp. E você vai conseguir operar sozinho, que é o jeito que eu opero. Hoje, eu consegui operar, hoje eu operei sozinho, né? Baseado no meu site de análise, que eu vou mostrar para vocês também. E aí, deu esse resultado aqui, fechou? Então, só para fechar aqui a minha estratégia, você precisa de um site de análise, tá? Pode ser qualquer um. Se você não tiver nenhum, vou deixar o link do que eu uso, que é esse aqui, como recomendação para vocês. Fechado? Bom, então vamos lá. Esse aqui é o site de análise que a gente vai usar como base. Vamos aqui para a cara dele, para o começo. Aí você vai vir aqui em horários, você vai pôr muitos horários. Você vai selecionar modo... Eu vou deixar no modo aqui em compacto, porque fica mais fácil para ver quem está no celular. Você vai vir aqui e selecionar quatro volts. Aí você vai selecionar três a um, pro visitante, beleza? Aí você pode voltar aqui e selecionar a base marca, beleza? Aqui, qual que vai ser a nossa entrada? Aí a gente vai pegar esse jogo como base e vai entrar e fazer aqui. Entrada 40, 43, 46, 49. Deixa eu até ver se bateu, que liga que essa aqui é a Copa. Se não tiver batido, eu já entro aqui com vocês, que a ideia é fazer a entrada ao vivo. Copa 40, 43. 40 bateu, 43 também bateu. Vocês viram que o negócio é bruto, né? Vamos lá, aqui, Euro 41. Opa, Euro aqui. Euro 41 também bateu ambas. Esse método aqui tem mais de 96% de aproveitamento, cara. É surreal. Bom, enquanto eu vou explicar aqui, daqui a pouco eu procuro um jogo, mas eu vou mostrar para vocês que é o seguinte. Você vai achar um jogo aqui, nesse mesmo jogo aqui que está aqui, você vai achar um 3 a 1. Aí a sua entrada vai ser em cima. Nesse caso aqui vai ser 40, 43, 46, 49. É aqui que você vai entrar. Você viu que essas duas que a gente vai fazer aqui já bateu. Eu vou pausar o vídeo, porque o 3 a 1 não é um placar tão comum. Então, vai dar para fazer a entrada aqui, por exemplo. Na Premiere, no 21, 24, 27, 30. Deixa eu ver se tem algum mais próximo. Na Premiere, na Euro. É a entrada vai ser aqui, na Premiere 21. Vou pausar o vídeo, porque o Premiere 21 vai demorar pra caceta, quase uma hora. Eu vou pausar e na hora que eu estiver chegando, eu volto aqui e faço a entrada, que eu quero explicar, quero testar algumas coisas, que eu acho que pode dar muito bom, e eu vou testar com vocês, tá? Então, daqui a dois segundos, para vocês, eu volto aí. Até mais. Bom, galera, ainda faltam 20 minutos, né? 17 minutos, pronto, se eu vou começar. Vou mostrar aqui para vocês, que tem bastante tempo, vou explicar com bastante calma, qual que é o mercado, tá? Se você não sabe, o mercado de ambas marcam é esse daqui, que paga uma ordem de 2 normalmente, tá vendo? Então, é esse mercado que é a entrada principal. Se você é meio básico, só vai nesse daqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no ambas marcam, com 1 real. Beleza. Vou entrar aqui para o United e sim, eu já explico o que é, com 1 real também. Everton e sim, com 1 real também. Você vai te deixar. Empate e sim, com 1 real também. E aí, eu vou fazer uma proteçãozinha marota, só por um desencargo de consciência, no 0x0. Porque se o jogo, se não bater, for 0x0, a gente vai ter lucro e continua com caixa para continuar, né? Para fazer mais entrada. Então, o que é isso aqui? United e sim. Se o United tem que ganhar o jogo, os dois times marcarem. Então, pode ser 2x1, 3x1, 3x2, 4x3, 4x2. Enfim, o time tem que ganhar e os dois times tem que fazer o gol. O Everton, a mesma coisa, ele tem que ganhar e os dois times fazerem gol. E o empate aqui, se for 1x1, é a mesma coisa. Se for 1x1, a gente vai ganhar 1x1, a gente ganha o mod de 5. Se o Everton ganhar de 2x1, 3x1, por aí vai o mod de 7,50. E o United ganhar, a gente ganha o mod de 5. E se for 0x0, a gente ganha o mod de 11, que paga tudo isso. Fechou? Então, vamos esperar o jogo. Daqui a pouquinho eu volto. É isso, galera. Bom, vamos lá. Faltam 20 segundos. Depois de 10 horas aqui esperando para esse jogo começar. Ô, Bet, ajuda a nós, hein? 15 anos aqui esperando esse jogo, hein, mano? Vamos lá. Tem vindo numa... Sabe quanto... Não, o jogo já vai começar. Depois eu mostro. Vamos lá. Então, a gente precisa de pelo menos um 1x1 ou 0x0. Se for 0x0, também pela proteção que a gente fez, também dá bom. Mas o ideal é que o Everton ganhe, né? Porque a odd é maior. Mas vamos ver o que vai rolar. Bom, vamos lá. Pênalti para o Everton. 1x0. Se sair mais um gol do United, já deu bom para a gente. Aí é só a gente esperar. Uh! Quase! Gol do Everton de novo. Agora é um do United. A gente precisa de um gol do United. Acho que o Everton vai ir golear, hein? 3x0 Everton. Só um golzinho do United a gente precisa. 4x0 Everton. É, não sei se vai bater. Não está com muita cara. Caralho, que atropelo, meu amigo. 5x0. Vamos ao Everton. United de honra. Caralho, 6x0, hein? Esse não é bater, vai ter 7x0, sei lá. Caralho, 7x0. Bom, galera, eu vou fazer a cobertura aqui. Então, vamos lá. Vou entrar aqui com 2x0. Beleza. Aqui com 2x0. Beleza. Aqui com 2x0. Se a bete deixar, né? Aqui com 2x0. E no 0x0, vamos ter um realzinho só para garantir. Beleza. Lembrando que eu não estou nem fazendo a conta certinho, tá? Para ver se vai dar lucro, se não vai. A ideia é mais mostrar para ver se bate mesmo. Eu acho que está, tem uma chance alta de bater. O que eu ia mostrar para vocês naquela hora era isso daqui, ó. Está vendo? O Premiere só bateu 3x até agora o Ambas. Bateu aqui antes, aí não bateu aqui no 21, que foi o nosso jogo. Nossa entrada é aqui, né? 21, 24, 27, 30. Então, 21 já foi, agora 24, 27, 30. Caramba, 7x0, velho. Agora é um do Newcastle que já dá green para a gente. Eu preciso fazer, devia ter feito a conta, né? Para entrar direitinho. Caramba, vou pegar mais uma goleada, velho. Bora Newcastle, faz um golzinho aí para nós. Uh! O cachorro latindo, não sei se vai sair aqui no vídeo. Beleza, bateu. Vamos esperar para ver quanto que vai dar. Eu vou fazer a conta dessa vez, para ver se a gente vai sair no lucro, no prejuízo, porque eu deveria ter feito a conta direitinho, né? Mas não fiz. É, eu acredito que a Zebra seja o Wolverhampton, né? Então, talvez esteja pagando mais. Então, vamos ver aqui. 3x1. Maravilhado, deu lucro. Só pelo que já bateu aqui, deu lucro. Agora, vamos às contas. Vamos lá. Minhas apostas resolvidas. Deixa eu achar aqui. Cadê? A gente começou aqui no... Beleza, a gente começou aqui, exatamente aqui. Então, para abrir as apostas, pode ficar mais fácil a gente fazer a conta. Vamos lá. Na melhor, fechar, né? Vamos fechar. Fechada é mais fácil de calcular. Ah, beleza. Bom, então a gente começou aqui, aqui, beleza? Vou deixar assim, para ficar mais fácil. Então, a gente gastou 1, 2, 3, 4, 5, mais 5, 10, 10, 2, 4, 6, 8, 9. A gente gastou 19, né? Acho que foi isso. Deixa eu fazer a conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, mais 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isso. A gente gastou 19 reais. E ganhou, aqui deu 20, 10, mais 10, 20, 3, 60. É, se eu tivesse feito com, contando mesmo, direitinho, ajustando a odd, teria dado um lucro maior. Mas o intuito aqui não era nem mostrar o lucro em si, nem nada disso. era só para vocês verem que essa análise aqui bate bastante. Que é, você achar um 3 a 1 e na linha de cima, opa, acho que está diferente aqui, deixa eu mudar aqui para ambas marcas. Então, você tem que achar um 3 a 1. Cadê a primeira? Achou um 3 a 1, aí aqui, 21, 24, na próxima hora, em um desses 4 jogos, a chance de bater um over, um ambas marcas é enorme. aqui, ó, nesse, na Premiere, esse é as últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes que aconteceu na Premiere, bateu. Deu ruim. Espetáculo, né? Chegou até aqui, obrigado pela moral, aproveita, curte o vídeo e se inscreve no canal. Valeu, aquele abraço. E,